O que é a conclusão do livro? No qual eu servi no período de 85, 86. De maio de 85 a abril de 86. E era um desejo já, de uma longa data, concluir esse livro. Que por uma série de razões, ele demorou tanto assim. Mas de qualquer forma, é um relato de uma experiência não só minha, mas de uma série de colegas que também tiveram essa oportunidade. E hoje então eu vou apresentar para vocês. Vocês vão ver logo, logo, aparecerá a imagem da capa do livro. E eu vou mostrar agora algumas imagens que estão presentes nesse livro, de momentos que relatam episódios, imagens que são marcantes. A primeira delas é esta foto, que não é da minha época. A gente já percebe que é uma foto um pouco mais antiga. Mas é uma foto, que eu posso dizer assim, que é onde tudo começou. Que é a foto do tio de guerra em que meu pai serviu, também soldado, Irineu. Em 1956, na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo. Aqui está o meu pai, S.D. Irineu. Tudo bem? Essa foto está presente no livro e eu faço uma homenagem a todo esse pessoal. Alguns deles, inclusive, tive a oportunidade de conhecer. Embora, nem todos, muitos nós nem sequer conseguimos identificar. Uma outra imagem que está presente é esta, aqui já, uma foto da nossa incorporação, que é a nossa primeira foto tirada no BPAB. No nosso segundo dia de exército, quando nós fizemos o corte de cabelo e estávamos aguardando para ir para o rancho. Eu estou aqui, soldado, Irineu. Alguns que eu posso localizar aqui. André, Silva, Teles, De Paulo, Melo, Ribas. E, por aí, a próxima imagem é a fotografia oficial da nossa companhia. Companhia de Escolta e Guarda, 1985-86. Os destaques aqui são o comandante do batalhão, Coronel Morosini, hoje general, e o comandante da companhia, Capitão Siqueira, hoje coronel. A próxima imagem é uma fotografia tirada do 7 de setembro de 1985, com a equipe que fez a apresentação da pirâmide humana sobre mortos. Também é um destaque para o então Coronel Morosini, que fez questão de cumprimentar a todos. Essa foto foi tirada em alguns momentos, antes, alguns instantes, antes da apresentação no desfile de 7 de setembro. É uma foto que ainda não foi divulgada em nenhum meio, seja ele impresso ou digital. É uma foto inédita que vai sair agora, então, neste livro, em primeira mão. A próxima imagem já é a foto oficial da quebra do recorde mundial, quando nós colocamos 40 militares sobre uma Harley Davidson, 1.200 cilindradas, em fevereiro de 1986. Aqui está, então, foi a primeira vez que o Batalhão de Polícia do Exército Brasile quebrou o recorde mundial de pirâmide humana sobre mortos. Esta é a foto oficial, tirada logo após a chegada ao batalhão, no dia em que nós quebramos o recorde. E este é o diploma que foi entre cada um dos participantes. Este diploma foi elaborado no próprio BPAB, foi feito pelo nosso colega Adilson, que servia na primeira companhia de polícia, e é também da cidade de Uberlândia. Esta próxima é uma foto clássica, uma foto que mostra muito do contexto político-social da época. Aqui nós percebemos o coronel Morosini, apresentando o batalhão para o então presidente José Sarney, sendo observado pelo ministro do Exército, o general Leônidas. Então, é uma foto clássica. Lembrando que nós vivemos este momento logo após a transição do regime militar para o primeiro presidente civil, depois de 20 anos. E aqui, uma das fotos mais emblemáticas que aparece no livro, porque acaba sendo a foto do momento em que dá título ao livro. O livro chama-se Cavando Trincheiras, A Crônica do Soldado Irineu. Porque foi um momento realmente muito marcante, esse exercício no acampamento, em que nós passamos uma tarde cavando trincheiras ao comando do Tenente Abreu, que realmente exigiu muito de nós nesse dia. Então, é uma foto que também marca muito esse momento. Tenho certeza que todos os colegas, independente da incorporação que serviram, independente do ano em que serviram, todos aqueles que passaram pelo acampamento, ao verem essa foto, realmente vão se tocar um pouco. Vão se sentir remetidos a esse momento. Bom, agora, para finalizar esta apresentação do livro, vou fazer a leitura do sumário do índice, citando os títulos de cada capítulo. Capítulo 1 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília Capítulo 2 Um pouco de História e Política Capítulo 3 A Companhia de Escolta e Guarda e a Mulher Maravilha Capítulo 4 Cavando Trincheiras, o acesso ao soldado pessoa 5 A Transição de Comando e uma Profética Conversa Político-Filosófica 6 O Desfile de 7 de setembro de 1985 7 Uma tarde e uma noite muito incomuns 8 A Hora do Pato Este é o nome dado ao momento em que o militar, que foi citado devido a alguma alteração, algum ato indevido, é o momento em que ele tem para se defender perante os seus superiores. Então, chamada Hora do Pato. 9 A Fibra do Soldado do BPAB Uma vez PE, sempre PE. 10 A Folga no Dão Dão é o nome popular de Uberlândia, naquela época. Uberlandão, daí Dão. A Folga no Dão é uma brincadeira dançante típica dos anos 80. 11 Na Estação Retransmissora de TV, os sentimentos de um recruta em serviço. E capítulo 12, A Quebra do Record Mundial. Ok? Aproveito também para citar este livro, que é o primeiro escrito por mim, cujo título é Ensaio sobre the Dark Side of the Moon e a Filosofia, uma interpretação filosófica da obra-prima do Pink Floyd. Neste livro, que é um livro de filosofia, eu faço uma análise filosófica do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Este livro foi editado em 2009, um número de mil exemplares, dos quais eu tenho cerca de 150 ainda. Então, como uma forma de divulgá-lo e também de estimular a própria aquisição do livro Cavando Trincheiras, e aproveitando que eu tenho estes exemplares, então aqueles 150 primeiros compradores do livro Cavando Trincheiras irão receber um livro deste como um brinde, como uma forma também de conhecer este outro aspecto do teu trabalho. Ok? Obrigado. Obrigado.